A este quadro, dei o nome de AUS IPs. Este módulo é o passo a passo da evolução do mesmo, desde os primeiros traços até a assinatura. Existem também módulos menores sobre o mesmo, onde, separadamente, vamos ver como se faz. Os IPs, a transparência das águas, a bananeira e o bambuol. Módulo 2. Para trazermos para mais próximo a folhagem do lado esquerdo da nossa tela, vamos trabalhar um tom bem aquecido e iluminado de verde, com bastante amarelo indiano, um pouco de amarelo de cardíaco, verde e inglês número 5. Sempre observando, deixar o mesmo tom de folhagem atrás dos trompos. Este pincel é da série 054, número 18, da Acrilex. Devemos usar um pincel mais largo, que vai nos ajudar a cobrir esta área mais rapidamente. Vamos acrescentar a nossa mistura, um pouco mais de verde veci, laranja. Misturando bem, vamos conseguir um tom mais seco de verde, para fecharmos a lateral da nossa tela. Este espaçozinho ainda está em branco. Vamos trabalhar com este tom, o que vai nos ajudar também na impressão de profundidade maior. Vamos trabalhando pinceladas curtas, já sugerindo a vegetação. Ainda com o mesmo pincel, vamos acrescentar tons escuros de sombra, neste local embaixo da árvore. Eu trabalhei com o verde veci, carmim, ora terra queimada, ora um pouco mais laranja. O interessante é fazermos tons diferentes, para darmos a impressão de moitas. Observando a natureza, vemos que o verde não é um tom só. Ele tem uma graduação de cores, de tons. Para retratarmos isto, vamos acrescentando um pouco mais de uma cor, de outra, e fazendo vários tons. Vamos acrescentar um tom avermelhado à nossa mistura de verde. Eu usei aí o Stilgram Pardo. Aí, acrescentando as nossas pinceladas, o verde veci e o sombra natural, vamos fazer a base do bambual. Eu utilizei o pincel da série 054, número 12. Traremos este mesmo tom para a água, já iniciando o reflexo. As folhas mais de cima recebem mais luz. Por isso, devemos acrescentar à nossa mistura amarelo indiano e verde inglês, número 5. Quanto mais embaixo e no centro, existe mais sombra. Então, aí, acrescentamos mais óxido transparente e veci. Para reforçarmos esta sombra, vamos acrescentar ao tom que estamos trabalhando um pouco mais de verde escuro. Pode ser o verde cúprico, as pinceladas devem ser na vertical. Com carmim, verde esmeralda, azul da Prússia, um pouco de alaranjado, vamos fazer um tom bem escuro para fazermos as sombras. Vamos delinear aí a base da bananeira, das pedras, das pedras, as linhas do encontro das pedras com a água. Vamos intercalando de vez em quando com um pouco de dourado, usando o ocre, o amarelo indiano, já demarcando as formas. fazendo a base das folhagens. Se você gostou, inscreva-se, clique em gostei, compartilhe, adicione aos favoritos e assista os outros vídeos. Ana Cazeta